O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, admitiu como amigo escure a Associação Nacional da Advocacia Criminal para manter a paridade de armas entre defensores de teses opostas, no caso envolvendo o jogador Robinho. Isso porque em decisão anterior, o ministro relator já havia admitido no pedido de homologação de sentença estrangeira a União Brasileira de Mulheres, que defende a legalidade da transferência da execução da pena do atleta para o Brasil. Por outro lado, a Anacrim considera a transferência do jogador incabível. Para a Associação, o cumprimento da pena no Brasil só seria aplicável aos crimes cometidos por brasileiros após o início da vigência da lei de imigração. Na decisão, o ministro Francisco Falcão limitou a participação da Anacrim ao acompanhamento processual, à apresentação de memoriais e à realização de sustentação oral no dia do julgamento, da mesma forma como havia definido em relação à União Brasileira de Mulheres. O jogador Robinho foi condenado pela justiça italiana a pena de nove anos por estupro.